Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 21 de junho, quarta-feira. O tema do programa é praticar obras de piedade promovendo a vida. Hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga. Ele viveu de 1568 a 1531. Morreu jovem, renunciando à vida da corte, num dos ambientes mais faustosos da sua época. Ele optou por uma vida simples. Optou pela vida religiosa na companhia de Jesus. Os jesuítas. Teve por guia espiritual São Roberto Belarmino, exemplar pelo espírito de sacrifício e candura dos costumes. Marcou seu breve testemunho com caridade heroica, se colocando a serviço dos pesteados, pessoas que estavam enfermas pela peste lá no seu tempo. Que a novidade de Jesus, acolhida no nosso coração, seja fonte de renovação e de transformação nossa, do ambiente onde vivemos, do mundo. O cristão está no mundo para viver a mensagem de Jesus e ser uma luz que vai se acendendo no meio da sociedade. Após as contraposições entre a lei antiga e a novidade de Jesus, no sermão da montanha, o evangelho de Mateus apresenta uma sequência de sentenças de Jesus como orientação para a prática dos discípulos. Um chamado a praticar as obras de piedade, promovendo a vida. Jesus destaca as três principais obras de piedade legais da tradição de Israel. Eram elas, esmola, oração e jejum. Um evangelho que nós lemos na quarta-feira de cinzas. Caminho espiritual para a quaresma. Esmola, oração e jejum. Essas práticas de piedade eram tidas como obras de justiça. Essas obras eram praticadas ostensivamente pelos chefes religiosos, a fim de se aparentarem justos e piedosos diante do povo. Jesus faz uma advertência aos discípulos. Quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Então, eles praticavam estas obras, jejum, esmola, oração, mas era para serem vistos como justos. E Jesus, então, mostra um outro caminho. Faça, mas faça sem se tornar ostensivo, sem se mostrar. Hoje, é muito comum as pessoas praticarem caridade, fazer a foto e postar nas redes sociais. Outra coisa comum é as pessoas dizerem, estou rezando por você, faz uma postagem. Às vezes, visita algum santuário, algum lugar sagrado, e diz, estou aqui rezando por você. Jesus indica um caminho diferente. Um caminho de entrar no mistério, não sair dele, não tornar público o que está fazendo, mas de recolher-se diante do Senhor. Jesus vem desmascarar a hipocrisia dos chefes de Israel com sua proclamação no início do Sermão da Montanha. Se vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E esclarece que tudo deve ser feito em uma humilde relação com Deus, sem ostentação. Os poderosos sempre ostentam aparências de piedade, justiça e bondade. Assim fazem para enganar o povo e se consolidarem no seu poder e na sua exploração. Jesus vem desmascarar as falsas aparências. Só há realmente piedade quando as obras são praticadas em vista do amor ao próximo e da restauração da vida. A comunhão com a vida é a comunhão com Deus na sua vida eterna. A conversão a que somos chamados por Jesus se dá por uma mudança profunda nos nossos valores assumidos da sociedade individualista e discriminatória em que vivemos. Supõe novos valores e uma nova prática em vista de promover a vida plena para todos seguindo os passos de Jesus. Jesus o chama a participar da vida plena no desapego das riquezas, na partilha com os necessitados, promovendo a vida no mundo em comunhão com o próximo e com Deus. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los todos no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação e inflamando-vos de amor pelos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.